O que segura o povo não é o nome, é a palavra, não é o entretenimento, é a palavra. E lá vai, aqui não é lugar de se entreter, quer se entreter meu irmão, vai ver Big Brother, aqui é lugar da palavra de Deus, pastor, e por que o povo foi atrás de João? Porque na boca de João, tinha a palavra de Deus, pastor, por que? Porque Jesus vai ensinar no sermão da montanha, todo aquele que ouve estas minhas palavras, e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, mas contudo, aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu não sei quem é que vai pegar, só que Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Moda entra e sai, a palavra não muda. Tempos vêm e vão, a palavra não muda. Estação começa e acaba, mas a palavra não muda. Século entra e vai, mas a palavra não muda. O ano começa e termina, mas a palavra não muda. O governo passa, mas a palavra não muda. Eu não sei quem é que vai pegar. É por isso que a Assembleia de Deus do Brasil, há mais de 100 anos, continua marchando e militando na obra de Deus, porque ela foi fundada debaixo da palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Pedro olhou e disse, mestre, tu és o Cristo, o Filho enviado de Deus. Jesus olhou para Pedro e disse, dissestes bem, Pedro, barra Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E sobre esta palavra eu te digo, sobre esta rocha, palavra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Eu preciso de pelo menos três crentes para levantar a mão para receber o que eu vou profetizar agora. E não por quê? Porque o que conserta a crente é a palavra, o que transforma o homem é a palavra, o que liberta o pecador é a palavra, o que restaura o oprimido é a palavra. A palavra é poder, a palavra é unção, a palavra é renovo, a palavra é alimento, a palavra é vida, a palavra é espada, a palavra faz, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra levanta, a palavra também abate, a palavra sara, a palavra batiza, a palavra livra, a palavra é poder, a palavra é escudo, a palavra é autoridade, a palavra é alimento, a palavra é água, a palavra, ela tem poder, recebe o poder da palavra agora. Oh, eu estou sentindo ele aqui. Oh, eu estou recebendo autoridade para profetizar. Por que que a palavra achou lugar no deserto? Porque é onde todo mundo queria estar e não deram lugar para a palavra, a palavra foi lá no deserto, aonde ninguém quer ir, aonde ninguém quer estar. E não por quê? Lá vai. Não existe lugar que a palavra de Deus não alcance. Alguém levantou a mão para receber? Eu vou liberar a profecia. Não existe lugar que a palavra de Deus não alcance. Pode ser improvável, a palavra vai lá. Pode ser inabitável, a palavra vai lá. Pode não ter, aleluia, pode não produzir, a palavra vai lá. Eu vou começar a contextualizar. Para quem tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus, Aonde o homem não chega, a palavra vai. Aonde o governo não chega, a palavra vai. Aonde o Estado não chega, a palavra vai. Aonde a polícia não entra, a palavra vai. Aonde a justiça não alcança, a palavra de Deus vai. Eu não sei quem o diabo apontou na tua casa ou na tua família E disse que ia morrer desse jeito, que ia terminar assim. Só que eu vim como boca de Deus para dizer para alguém que crê Enquanto você está aqui, a palavra de Deus está entrando em algum lugar Para resgatar os teus. Se tiver alguém que acredita, comece a glorificar agora. Porque a palavra vai naquela comunidade. A palavra vai naquela boca de fumo. A palavra vai naquele centro de humana. A palavra vai naquela boate. A palavra vai naquela esquina. A palavra vai naquele boteco. A palavra vai aonde ninguém chega, ela alcança. Aonde ninguém vai, ela vai.